Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cartas iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Sempre. Respeito às diferenças, sim. Desigualdade, nunca. Tudo começa pelo respeito. Desigualdade, nunca.